A reforma previdenciária aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que repercute na vida do servidor público estadual, traz algumas alterações importantíssimas para esse mesmo servidor público. A primeira parte da reforma cuida do aumento da idade mínima para aposentadoria. No caso de servidor homem, o limite mínimo de idade para aposentadoria será de 65 anos e, para as mulheres, 62 anos. Outra questão muito importante é que, no caso dos policiais civis, não havia necessidade de uma idade mínima e agora há a necessidade de ter pelo menos 55 anos de idade para poder gozar da aposentadoria. Outra questão muito importante é a questão da contribuição previdenciária para a aposentadoria do servidor, que antes era de 11% e agora passa a ter um patamar de até 16% cobrado de forma escalonada. Outra importante e novidade, inclusive, na reforma da previdência do servidor público estadual é a possibilidade de haver a reabilitação ou a readaptação profissional do servidor que está afastado por licença saúde. Estas questões, nós já sabíamos, seriam objeto de debate nas reformas estaduais, já que havia aprovação da reforma no âmbito da União Federal. Ocorre, no entanto, que da mesma forma que ocorreu com a União, nós entendemos aqui da UAB, da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, que há uma ausência do debate, das discussões, da aprovação das reformas. E por que é importante o debate? Porque o debate bem realizado evita o que todos hoje tentam evitar, que é a judicialização, a quantidade de processos para discutir alterações legislativas. Nós defendemos aqui da UAB um diálogo permanente a respeito de qualquer alteração legislativa, em especial essas que mexem com direitos sociais. Finalmente, uma outra questão importante para a UAB é a não existência de truculência para reprimir manifestações de servidores que tentam buscar entender os seus direitos e debater os seus direitos. A UAB reforça o seu posicionamento do diálogo com todas as autoridades e com todos os atores sociais.